A gente começa esse vlog tentando fazer a Melanie fazer o que ela fez agora. Ela acabou de subir no berço pela primeira vez. Vamos ver se ela vai subir de novo. Vem cá, Melanie. Você acabou de acordar. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem. Vem cá, amor. Faz de novo. Põe a mãozinha aqui. Põe a mãozinha aqui, amor. Vem. A gente chega de dormir. Você já dormiu por duas horas e meia. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Você não vai fazer, não? Só porque eu quero que você faça? Eu só faço na hora que você quer, né? Claro. Vai, vai, vai. Vem. Isso. Isso. Cadê? Fica em pé, amor. Não morde aí, não. Fica em pé. Fica. Levanta. Vem. Você consegue. Você conseguiu? Você consegue. Ela nunca tinha feito isso. Cadê os pezinhos? Coloca o pé. Uou. Caiu. Oh, você assustou, amor. Mas tá tudo bem. Você só caiu. Só caiu, amor. Vem de novo. Vem de novo. Isso. Muito bem. Agora coloca a mãozinha aqui. Olha a marca do dente aqui, ó. Coloca a outra. Muito bem. Agora você levanta. Isso. Põe um pezinho. Não. Sem morder aqui. Por favor. Olha. Tá ficando... Levantou. Você levantou? Seu peito é muito longe. Seu peito é muito longe. Chega mais perto pra ficar mais fácil. Ei. Tira esses dentinhos do berço, por favor. Hum? Olha. Vai cair. Levanta de novo. Você consegue levantar de novo? Você consegue. Uou. Ai, minha noz. Já caiu de novo, amor. Não tem problema. A gente cai, a gente levanta. Quantas vezes precisar, não é mesmo? Ó. Deixa eu desligar esse barulho de chuva aqui. Aí. Tudo manchado ali, ó. Tem que pintar de branco. Muito obrigada. E aí? Você vai tentar de novo? Hum? Isso. Muito bem. Aí tá meio difícil. Tem muita coisa. Pro lado de cá tá mais fácil. É. Coloca a mãozinha aqui. Onde tá as marquinhas do dente. Coloca a mãozinha em cima. E caiu. Isso. Muito bem. Muito bem. Tá segurando na grade. Agora coloca a mãozinha aqui. Isso. A outra. Ei, 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 ei. Oh, amor. E você vai? Run away, baby. Ih, pegou meu negócio de cabelo. Uh-oh. Ué. Cadê a Melanie? Cadê? Melanie? Cadê? Tô vendo o pé. Achou! Ai, minha loja. Ataque! Ataque! Ai, 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 ai. Cadê meu negócio de cabelo, hein? Onde foi parar? Onde foi parar? Você comeu? Olha, vai lá na revista. Não é de comer. Já te falei. Olha lá. Aqui, aqui. Aqui. Comeu um pedaço da revista. Ela vai com a, já vai com a boquinha de passarinho pra comer. Para. Another piece. Melanie. Uau! Pega, Melanie. Pega. Pega, Melanie. Ela quer a revista. Ela só quer saber da revista. Cadê? Cadê, Melanie? Cadê? Cadê, Monser? Chau! Ah, Monser! Bem, bem, bem. O que está acontecendo aqui, Joy? Joy? O que está acontecendo? Cadê Fox? Taki. Jo. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Como ela ama Esse pato Não é? Se não gosta desse pato A cabeça dentro do laticão Que delícia Metade da água cai dentro Metade da água cai fora Não é verdade? Você quer seus amigos? A mamãe vai pegar pra você Tem a vaquinha Não, não pega a câmera não Isso Tem a galinha Um pouquinho E o carneirinho Tá comendo eles? Não vai pegar a câmera não Uau Socorro Socorro Pãe 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 Você quer ler um livro? Você quer ler o livro do Opo? Oh, the perfect picnic spawn. Okay. Bom dia Olha quem tá aqui Ontem eu coloquei ela pra dormir Às seis Da soneca dela da tarde E aí eu imaginei que ela ia acordar Umas sete, oito horas, que normalmente é o que acontece E depois ela vai dormir umas nove Nove e meia Mas ela Não acordou não, porque ela só acordou Hoje de manhã, conclusão A gente não abaixou o berço, né Não foi? Eu achei o que aconteceu Então agora eu vou Deixa eu pegar aqui a Parafusadeira, eu nem sei Como que abaixa esse berço Mas vocês estão trabalhando Então eu vou ter que fazer sozinha Porque eu não quero correr o risco De esquecer de novo E você vai me ajudar? Você vai me ajudar? Hum? O que você tá fazendo aí? Hã? O que você tá fazendo aí? O que que tá acontecendo? Eu vou ter que abaixar esse berço seu É Eu vou ter que abaixar Porque você Tá muito pertinho Foi onde você subiu nele Você subiu duas vezes É É É Olha lá Tô tentando subir de novo É que seu pé tá muito longe Você tem que ir chegando pra perto Pra poder subir aqui Você tem que chegar perto Né? Se não consegue É isso Agora você coloca a mão aqui em cima Mais pra cima Mamãe vai te tirar daí Tá bom? A gente precisa abaixar seu bercinho O que você tá fazendo? O que é? Pra você não cair, senta assim Isso, senta assim O que é? 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 Vou aproveitar que eu tô dando a mamadeira aqui pra ela Eu quero fazer com vocês um update de 8 meses Essa é a hora que ela tira a sonequinha dela Então como vocês podem ver ela tá com a cobertinha Ela coloca no rosto E ela apaga Então eu queria falar de alguns aspectos aqui pra vocês Vocês estão escutando um barulhinho de chuva Esse é o barulhinho da White Noise Machine dela Que a maquininha aqui fica fazendo barulho ambiente E eu sempre deixo o barulhinho de chuva Desde que ela nasceu Fica esse barulhinho aqui no quarto dela Então é automático Liga às 9 horas da noite Desliga às 9 horas da manhã Mas agora são 5 horas da tarde E ela já tá com sono Então ela já vai pra segunda soneca do dia E eu liguei pra ela Sempre quando ela vai dormir também durante a tarde Eu ligo e quando ela acorda desliga Mas a noite já é automático Eu programei pelo aplicativo É muito bom Então eu acho que essa rotina do sono é importante Porque eles entendem que tá na hora de dormir Então quando a gente vai colocar ela pra dormir A gente traz ela aqui pra cadeira de balanço Dá a cobertinha dela que é essa aqui Que ela só dorme com essa cobertinha Dá a mamadeira E aí quando ela termina a mamadeira Ela já tá bem calminha Eu coloco ela no berço e ela dorme Então ela tá agora com 8 meses e meio Ela continua dormindo super bem a noite Dorme a noite toda Só essa semana que ela acordou Era uma e meia da manhã Do nada assim Acordou, isso não costuma acontecer Foi a primeira vez que aconteceu E ela acordou chorando Então a gente pegou ela Levou pra nossa cama Tentou fazer ela dormir Mas ela não consegue dormir lá Porque ela fica muito distraída Que não é o lugar que ela tá acostumada mais, né? Então eu fiz uma mamadeira pra ela Trouxe ela pra cá Fiquei um pouquinho aqui Coloquei ela no berço e ela dormiu de volta Mas normalmente 99% das noites Isso foi só uma exceção Ela dorme a noite inteira Então a gente coloca ela pra dormir às 9 E ela acorda por volta de 8, 8 e meia da manhã Às vezes 9 Então a rotina do sono dela Da noite tá funcionando muito bem Em questão de amamentação Eu não amamento mais Desde que ela completou 5 meses Mas ela tá mamando fórmula Continua mamando a mesma quantidade de sempre São 5 mamadeiras De 3 em 3 horas E ela bebe Deixa eu ver quantos são 180ml de fórmula Quando ela termina Ela mesmo solta a mamadeira Pega o dedinho E dorme E dorme Questão de alimentação Fora a mamadeira Eu tô dando 3 refeições Para ela diariamente Então eu dou o café da manhã Ela come o que eu estiver comendo Mas agora que eu tô nessa dieta Que é mais específica Assim a comida É pra mim mesmo Eu tô preparando o café da manhã Pra ela Então tem dias que eu faço torradinha Coloco um pouquinho de manteiga E ela adora torrada Tem dia que eu faço um ovinho mexido Um omelete Uma panqueca Com um pouquinho de queijo Então ela não tem assim Ela não é fresca pra comida Sabe? Ela come qualquer coisa Hoje Eu dei Uma torradinha E aí no almoço Ou eu dou o que eu estiver comendo Se eu estiver almoçando Porque agora com a minha dieta Ou eu almoço Ou eu janto Comida mesmo assim, né? Sem ser as refeições que já vêm separadinhas pra mim Então eu dou o que eu estiver comendo Pode ser frango, peixe E aí eu sempre dou uma verdura Ou um legume pra ela Ela até hoje não rejeitou nenhum Então ela come de tudo E hoje por exemplo Eu fiz uma guacamole E dei pra ela Ela fez a maior bagunça Foi o almoço dela Então eu fiz uma guacamole assim Só com um pouquinho de sal É... Um... É... Pozinho de alho Bem pouquinho Só pra dar um gostinho assim E dei pra ela Agora ela não tá querendo mais pegar as coisas com as mãos Então às vezes ela quer, às vezes não, sabe? Então ela quer usar a colher E ela não sabe Não tem muita coordenação motora ainda pra usar a colher Então eu ajudo Eu coloco a comida na colher E dou a colher na mão dela E ela leva a colher até a boca É a coisa mais fofa Então... É... Quando são coisas assim De pegar mesmo Tipo tomate Que aí eu parto em pedaços E dou o tomate na mão dela Ela pega Mas quando é uma coisa mais assim Tipo arroz e feijão Que antes ela... Ela queria pegar com a mão Agora ela pega com a mão Aí ela fica meio assim Aí eu dou a colher E ela prefere comer na colher Mas ela tá comendo de tudo Fruta, legumes Tudo que a gente faz pra gente aqui em casa Ou que eu faço pro Steve Ela come Então ela já comeu espaguete Com molho de tomate Ela já comeu... Mac and cheese Que eu não acho uma opção saudável Mas é muito comum aqui nos Estados Unidos Que é o macarrão com queijo Mas eu acho o... O molho do queijo muito pesado Sabe? E... Mas eu dei pra ela Pra ela experimentar O Steve pediu pra eu fazer pra ele Eu fiz um pouquinho pra ela Coloquei menos molho pra ela Porque ele fica com muito molho Sabe? Mas... É isso Ela tá... Tá se alimentando bem Eu acho que ainda não dá pra substituir a mamada Tipo a mamadeira mesmo Pela refeição Porque apesar dela comer bem Ela não come em grande quantidade Então ela come um pouquinho Experimenta um pouquinho de cada coisa E eu acho que ainda não é suficiente Pra deixar ela satisfeita Tanto é que sempre depois que ela come Eu ofereço a mamadeira Ela não bebe mais a mamadeira inteira Antes ela bebia os 180ml direto Mesmo depois da refeição Agora, como ela já tá comendo um pouquinho mais do que antes Ela bebe uns 100ml E deixa uns 80ml na mamadeira Em relação ao desenvolvimento dela Ela... Ela não fala, obviamente Mas ela já emite sons Então... Ela já sabe identificar que Má, má, má Sou eu E dá, dá, dá É daddy Que é o Steve Essas coisas ela já sabe Às vezes quando ela quer a mamadeira Ela começa a falar Né, né, né Né, né Então a gente já sabe que Né, né, né significa mamadeira Ou significa alguma coisa pra comer Que ela tá com fome Mas fora isso Ela não... Não fala, assim Não se expressa É... Com nenhuma... Nenhum outro som, assim Que a gente já sabe o significado Mas eu acho incrível O desenvolvimento dela Eu fico, assim, babando, sabe Vendo cada coisinha Que ela vai aprendendo É muito gostoso A gente acompanhar O desenvolvimento dos bebês Os dentinhos Ela já tá com sete dentinhos Então ela tem quatro em cima E três embaixo Então os primeiros dentinhos Que nasceram nela Foram os dois de baixo Nasceram com quatro meses Depois nasceram os quatro de cima Ao mesmo tempo E agora nasceu um aqui embaixo Na lateral E o outro já tá quase apontando Mas ainda não dá pra ver Mas eu vejo que ela já tá Começando a ficar incomodada Os seis primeiros dentinhos Ela não reclamou em momento algum Mas agora esse sétimo dentinho Ela ficou mais, sabe Mais manhosinha Assim, reclamando E aí eu percebi Que era o dentinho Eu até comprei Uma pomadinha que passa Que ajuda Com a dor Né? Porque Quando nasce siso A gente se sente E vê o quanto dói Pra nascer dente Imagina um bebê Que tá nascendo um tanto De dente ao mesmo tempo Então eu só percebi Assim Que ela tava mesmo Incomodada Nesse último dentinho Que nasceu Os outros ela Não reclamou Ela 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 morde, gente Que quase arranca pedaço Ela tem muita força Então agora eu tenho que ficar esperta Porque antes ela ficava tipo Com a minha mão na boca Ou com o meu braço na boca assim Tipo Mordendo Mas ela não tinha dente suficiente Pra machucar E agora ela tem E machuca de verdade Ela não tá engatinhando ainda 100% Então ela não levanta o corpinho E fica apoiada nos joelhos E nas mãos Ela se arrasta no chão E... Mas ela se arrasta, gente Com uma velocidade Que eu deixo ela na sala E vou pra cozinha Fazer... Pegar alguma coisa assim Em questão de 10 segundos Ela já tá na cozinha Então É muito rápido Ela vai se arrastando assim E pegando Tudo que tá no chão Ela pega Brinquedo de cachorro Então agora eu tenho que ficar De olho o tempo todo No que que tá no chão Eu aspiro o chão Todos os dias Que antes era dia sim, dia não Agora como ela tá engatinhando Engatinhando, né? Tá se arrastando no chão Eu tô aspirando no chão Todos os dias E eu passo pano De dois em dois dias Porque eu não passo pano todo dia Não tem tempo pra isso Mas ela já tá muito Móvel assim, sabe? Tipo Cada hora ela tá num lugar diferente E ela não quer mais ficar parada Num lugar Antes a gente comprou um cercadinho pra ela Vocês viram aí nos outros vídeos Eu colocava ela sentadinha ali Ela ficava duas horas ali Brincando, sabe? Com os brinquedinhos Agora Ela fica no máximo 30 minutos E já quer sair E fica pedindo pra sair Tipo Fica ali na gradinha Tipo Quero sair daqui E também vocês viram aí Hoje No vídeo de hoje Vocês viram que ela ficou em pé No berço Pela primeira vez Então É Tive que Abaixar o berço Como vocês viram Mas Ela já tá começando A ter Essa Esse interesse Em levantar Né? Desde muito novinha Ela já queria ficar em pé O tempo todo Então mesmo ela bem bebezinha Assim Com dois, três meses Se eu apoiasse Se eu apoiasse As mãozinhas dela Ela levantava e ficava em pé Ela tem muita força nas pernas E eu acho que não vai demorar muito Pra ela andar Porque aí Meu sossego acabou mesmo Nessa casa Porque ela andando Gente Ela vai Pra todo canto Engatinhando você ainda consegue Né? Tipo Controlar Mas andando Vou ter que trancar Todos os armários da cozinha Com aquelas Aqueles negócios de segurança Sabe? Pra criança Ela Inclusive quando ela está engatinhando Eu tenho que ficar de olho Porque ela vai direto Na comida de cachorro Gente Direto assim Tipo Ela chega ali no corredor Ela já sabe Onde está comendo os cachorros Ela vai correndo assim Pra pegar Então eu tenho que ser Ágil Porque senão ela enfia na boca A de água Ela enfia a boca Assim na vasilha Não sei o que ela vê de interessante Porque assim Eu dou água pra ela Sabe? Mas ela quer a água dos cachorros Ela agora está usando fralda tamanho 3 Ela usou fralda tamanho 2 Até pouco tempo Então assim Muito mais do que eu imaginei Ela estava usando Até Seis meses Ela estava usando fralda Tamanho 2 Tem bebê aí Com dois meses Três meses Já está usando fralda número 3 Então pra ela serviu por muito tempo Mas agora a gente passou Pra fralda tamanho 3 As roupinhas dela Ela continua usando algumas de seis meses Mas já está ficando pequeno Então a maioria das roupinhas Já são de nove meses E... Não temos mais acidentes Gente Assim... De fralda De vazar e tal Não acontece mais Então eu acho que ela já está tendo aí uma rotina Sabe? De... Ela... Eu já sei mais ou menos o horário que ela faz cocô Já sei mais ou menos o horário que ela faz xixi Então eu já estou mais craque nessa parte de Sabe a hora que eu preciso trocar a fralda Ela vomitava muito quando ela era mais novinha Foi um dos motivos que eu comecei a dar fórmula pra ela Quando ela tinha dois meses Eu comecei a dar fórmula uma vez ou outra Mas é porque ela mamava no peito Exclusivamente no peito Só que aí ela mamava, 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 mamava E vomitava tudo E aí quando ela vomitava tudo Eu não tinha mais leite Porque ela tinha mamado tudo E aí eu ficava desesperada E o que eu vou fazer? E aí eu comecei a dar fórmula pra ela Só nessas ocasiões Mas ela fazia isso, gente Tipo, uma vez por dia Ela vomitava todos os dias praticamente Em cima da cama Em todo lugar, sabe? Tipo, onde eu estava dando mamar pra ela Ela... Vomitava tudinho E isso foi diminuindo com o tempo E agora quase nunca acontece Aconteceu uma vez na semana passada Mas já tinha, assim, uns três meses Que não acontecia dela vomitar Ela não tem refluxo nem nada Ela só vomitava mesmo Porque ela mamava demais Ela mamava até não caber mais na barriga E aí vomitava tudo E eu já comecei a escovar os dentinhos dela Então eu comprei uma escovinha de dente de bebê E já comecei a escovar Pra ela poder, né Já ir aprendendo E se acostumando com essa rotina Eu escovo só à noite Mas quando ela for É... Crescendo mais um pouquinho Eu vou começar a escovar de manhã De tarde E de noite Pra ela se acostumar a escovar os dentes Três vezes ao dia A questão de snacks, assim, ela come de dente de dia Foram os biscoitinhos Que eu mostrei pra vocês no vídeo Anterior Vídeo... Que foi antes desse Então se vocês quiserem ver Tá lá os biscoitinhos que eu tô dando pra ela no momento E ela tá amando A gente não tem nenhuma atividade, assim, externa Pra eu poder comentar com vocês Porque como a gente tá de quarentena, né A gente não sai muito A gente sai, tipo... É muito raro a gente sair de casa No máximo a gente vai no parque Que tem aqui do lado Que é um gramado e tal E fica um pouquinho lá Mas eu levei ela no parquinho aqui do lado também Que tem dentro do condomínio Do lado do prédio E ela foi no balanço Ela gosta muito do balanço Mas eu tô evitando levar sempre Porque quanto mais a gente ficar dentro de casa, né Mais seguro Estamos Eu tô louca pra levar ela pra piscina Pra nadar Mas a piscina aqui do condomínio tá em reforma E... Também não sei nem qual é a previsão de abrir Mas eu tô muito animada pra ver ela Ela adora tomar banho Então acho que... Ela vai gostar de uma piscina E ela tá adorando tomar banho no pato Ela fica super animada Então a gente tá dando banho nela todos os dias no patinho E... Depois, quem sabe, a gente volta na banheira normal Porque o pato ele é meio assim A gente tem que ficar enchendo De uns quatro em quatro dias Eu tenho que encher Porque ele vai esvaziando um pouquinho Que é um pato inflável, né Mas é isso É isso, gente Esse foi o update pra vocês De oito meses Se tiver alguma outra coisa que eu não falei aqui Deixa nos comentários Que eu respondo pra vocês Tá bom? Então é isso Ela tá agora na sonequinha dela Tá apagada Eu fico vendo ela aqui Da babá eletrônica Tá do minho Ela dorme muito rápido, gente Eu coloco ela no berço e ela apaga E é isso Um beijo pra vocês Não esquece de se inscrever aqui no canal E de deixar o seu like se você tiver gostado do vídeo